Que beleza senhoras e senhores, pra você que está chegando agora aqui na hora da Praia de Ipanema Daqui a pouquinho teremos as grandes finais aqui do circuito Zig Zane de vôlei de praia Fique a vontade, o evento é seu, o último do ano! Aplausos pra Thalita, muito obrigado pela sua presença, passa aqui, pega o seu copo, o seu autógrafo, vamos nessa! Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri